O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. É o Cláudio. PicPay, cupom PROFIT, 30% de bônus. Ele ganhou o sorteio dos Bits. 150 dólares. Vai virar 195. 195 dólares. Irmão, aqui eu vou confiar nela. Na c***o. Talon, hoje vai ter aquele sorteio da meia-noite? Vai. Caralho, verdade. O nome do sorteio pode ser sorteio da meia-noite. Gostei do nome. É o sorteio da meia-noite. O sorteio da meia-noite é um evento que a gente faz todos os dias. E todo mundo que depositar no csgo.net usando o cupom PROFIT durante o dia, o sorteio tem a mesma chance de ganhar esse sorteio específico. O sorteio diário, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O sorteio mensal, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O sorteio especial, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O sorteio da meia-noite, todos têm a mesma chance. O sorteio da meia-noite, todos têm a mesma chance de ganhar. Então toma! Tá lá! Flip knife tiger tooth! Aqui eu fiz uma parada pra mostrar pra vocês como funciona Quando você vende errado a faca Você tem como chamar no suporte Irmão, anda o seu e-mail pra mim, por favor Eu fiz proposital, tá? Mas acabou de ganhar uma faca de 300 dólares pro menino E olha o que aconteceu, velho Se você fizer isso CSGonet é o único site que tem um suporte tão foda Que funciona dessa forma Se você vender o item que você ganhou sem querer E chamar no suporte, eles te devolvem o item Só que subtrai o saldo Então o que você faz? Você viu que vendeu Não mexe no saldo Não abre mais nenhuma caixa Não faz nenhum aprimoramento Não faz nada Para o que você tá fazendo e manda essa mensagem Olá, eu vendi a faca que ganhei na caixa Sem querer Dei misclick Eu gostaria de ter essa faca de volta Não gastei o saldo Você consegue me ajudar? Por favor Porque ninguém é obrigado a te ajudar não, irmão Pede por favor Não vai ser arrogante Que na moral Aí a gente manda aqui no final This item Dois pontos Flip knife Tiger tooth Aí coloca o e-mail Aí Tem agente online Mas né Demora um pouquinho as vezes Vamos esperar, né? Eu acho isso muito legal Que o CSGonet faz Por quê? Porque quem cometeu o erro aqui Eu Não foi eu? O site me obrigou a clicar em vender? Não Em teoria O site não precisa devolver o item Você vendeu porque você quis E acabou Só que não O CSGonet Devolve o item Subtrai o saldo E boa Inclusive Eu acho Que porra Eu até poderia gastar o saldo Até chegar nos 371 dólares Eu acho Que eu poderia Mas eu prefiro Não gastar nada E ficar na good Porque vai que eles falam Ah, você vendeu Pra tentar abrir mais Se arrependeu E aí trocou Não Então não abre nada Se você vendeu Sem a intenção Você vai ficar em choque E já vai falar no suporte E acabou Anastácia Porra Anastácia Do you Have Disbalance On the site Yeah I misclick To sell Give your feedback Ela foi embora Já Eu vou dar Joinha negativo Você me largou Falando sozinho Anastácia 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 What item did you sell Porra Anastácia Você não lê não Porra Mandei aqui Anastácia Mas tá bom Fiz item Ah é já Vamos fazer também O sorteio da meia noite Né velho Hoje o sorteio da meia noite Vai ser uma Vamos fazer outra Gucci Hoje Uma Gucci Brazos E esse sorteio da meia noite Aqui É um sorteio Onde todos Têm a mesma chance De ganhar Respondeu-se pá Viu o Saulinho Send me a screenshot With item Caralho Anastácia Acho que agora Ela vai achar Vamos lá guys Deu meia noite Perfeito Dia 9 Cupom Profit Perfeito Minimum dólar Quem levou a Gucci Brazos Foi o A ZN Congratulation A ZN Tá lá A ZN Não tem nada Parabéns Irmão Porra Sabe o que eu tô achando Que a Anastácia Tá fazendo Ela tá resolvendo Outro pepino lá E aí ela fica Cada hora pedindo Uma informação Porque ela não tá Com tempo Pra resolver Pra mim Isso aqui No final Você pode sair bem Nessa Anastácia É só resolver É só resolver Wait a minute Então Vou conseguir Estou muito triste De ter clicado Errado Em vender Ah Sabe o que eu acho Que acontece A Anastácia A Anastácia Não tem o poder Pra fazer isso Mas ela consegue Mandar pra quem tem O poder Pode ser Pode ser Aí voltou Pode Fala da Anastácia Live feedback Very good Aí irmão Qual faca você quer Ursinho carinhoso Pode escolher aí irmão Isso é CSGONETE Isso é cupom PROFIT My friend Me fala Se algum outro site Devolveria A sua faca Depois de você ter vendido Sem querer Outro site Ia virar pra você E falar Ó Vendeu porque quis Não tem garantia E pau no seu É irmão A Tiger Tooth Saulinho A Ursos Tiger Tooth Tá ótimo Maravilha Olha lá Ele quis a Ursos Tá disponível também Mas tem a Huntsman É linda também É a Huntsman é linda também Mano a gente tá com 143 dólares E já pegamos uma faca Vamos buscar uma luva pra ele Eu tava em choque Vendi a faca sem querer do menino O Paulo mandou mensagem pro gringo Pior que não velho O gringo tá dormindo já Teve uma vez que eu dei risada velho Eu falei pro gringo que eu já tava em live O Pela da Puta mandou uma foto pra mim Maldivas Em Maldivas Eu falei Puta Você tá bem hein gringo Mas também era a lua de mel dele Eu nem sabia que ele tinha casa Ele nem me chamou pro casamento Ah mas se ele me chamasse eu não iria também Polônia que ele casou Um bagulho assim Parece que a mulher dele é polonesa Você negaria o convite do patrão Não Não é que eu negaria o convite Né velho Tipo eu ia ter que trabalhar né Eu ia falar Porra gringão Não vai dar pra ir não Tem que fazer live Tem que fazer o site girar velho Fazer o conteúdo aqui e tal Como é que faz? Você curtindo Eu curtindo também Como é que vai fazer o site? Pô não tem como Paga a luvinha pro inscrito então Legal Legal Podia ter pago antes né Mas tá bom Não dá pra reclamar Vender também Só pra ver se a Anastasia tá ligeira né Imagina A Anastasia manda Porra de novo Seu burro Já chegou aqui a faca dele Já tá no inventário Vale 2.226 reais Vou abrir as caixas gratuitas aqui Vou tentar pegar uma K O M4 Uma Alp Essa daqui é legalzinha Essa daqui é legal Essa daqui é legal também Deixa eu ver o que dá pra pegar daqui Porque ele não tem outras skins né Essa daqui também é legalzinha Já pegou uma Essa daqui vai vir Essa scout é bem da bonita Chegou a luva já Ele já até aceitou lá A luva vale a bagatela De 512 reais A Glock vai vir também Essa Dual não vai vir Mas a gente consegue pegar Uma 5.7 roxa bem da bonita A Aug também não vai vir A gente consegue pegar pra ele Uma Alp Duality Legal Essa Alp Duality é show Pô dá pra pegar essa Glock aqui ó Da topeira Não mas não tem Desert Eagle Corintiano Ok Já tem 36 dólares A gente precisa pegar uma M4 E uma AK De preferência AK 47 Eu vou arriscar nela Ah veio uma AK Legend of Anubis Não foi tão bom Mas pelo menos veio uma AK né Tem uma caixa chamada M4 Porra aí sacaneou né Nem de graça Ah essa Night Terror aqui é legal Isso Isso Ah não tá disponível não pô Ah tá legal Ah se fuder Ah tá de brincadeira com a minha cara Paga Paga essa Usp Usp É vamos na caixa de usp Então aqui ó Toma Que porra de usp é essa? Nunca nem vi Vai ser ela mesmo que você vai usar Porra Porra Foda-se Imagina se paga Que? Que? Oh my god Usp Que eu confirmo Tá bom? Tá lá guys Mandeu muito bom Vamos lá guys Foi a partir dessa daqui 2.226 493 28 5 2 28 12 3 E 240 3.000 reais e 51 Oh 554 dólares Porcinho carinhoso Você tá satisfeito Com o suporte do CS Gonete? Hoje eu não vou nem perguntar do Profit Eu quero saber se você está satisfeito Com o suporte do CS Gonete Muito satisfeito Pode Pode Aí Essa Huntsman é sensacional Parabéns viu? Uma linda faca Eu que depositei os 150 dólares pra ele Só que mesmo que se fosse ele depositando Seria 400 dólares de puro lucro Mas no caso dele foi 554 dólares de puro lucro Ou melhor 3.051 reais PSGol.net Cupom Profit Mano, vocês lembram da Dragon Lore que eu ganhei? Velho Eu não aceitei aquele dia Tá dando a opção de trocar por outra coisa Mas eu tava querendo a Dragon Lore Vou fazer um bagulho aqui maluco Vendi essa Alpe Dragon Lore E vou tentar ganhar essa outra Alpe Dragon Lore 40 dólares e fecha Só paga Entra no suporte e volta a Dragon Lore Pelo amor de Deus Não Paga caralho Porra A Dragon Lore tava mais barata Aí eu tive que vender ela pra pegar mais cara Porque os vendedores aumentou o preço E agora nós temos 4 mil limpo e Dragon Lore no Inve Ah, se fuder porra Tá de sacanagem Paulo, isso não acontece comigo Ué, mas você já vendeu uma Alpe Dragon Lore Pra tentar ganhar outra Alpe da Dragon Lore Não faça isso Pelo amor de Deus Que vídeo, hein? Suporte do CSGol.net 10 barra 10 Forramos na conta do inscrito E finalizamos com uma Alpe Dragon Lore Pra vocês De sorteio mensal Sorteio mensal de novembro Vai ser uma Alpe Dragon Lore A gente ganhou essa Alpe Dragon Lore Aí eu solicitei O cara mandou Só que ele mandou faltando pouco tempo pra terminar O cara mandou e já cancelou Com medo de eu aceitar depois que acabasse o tempo E ele ficar de xereca E aí nisso Ele não anunciou de novo Ou alguém pegou e comprou Ou alguém ganhou Sei lá o que aconteceu E aí no final das contas A mais barata subiu Tipo, a mais barata agora é essa Paulo, eu ganhei uma Vulcan na Bitcoin Antes de começar a live A Bitcoin? Tem uma Vulcan aqui? 36, gente Que gastou 36 igual Mano, a Bitcoin Ela é boa pros outros Teve inscritos que ganhou talão Tiger Tooth Com ela custando 70 centavos Eu não me lembro de ter estourado no norte nela Só quando ela tá cara Quando ela tá cara, ela paga Porque aumenta o provébile Ô Toma 167 Uma Glock, uma Luva e uma outra aqui Essa Luva eu vou pegar pra sortear pra vocês De sorteio da meia-noite Essa Glock também Mano, eu vou no foco da Talon 17, tá 32 34 Elas por elas Ela é tipo uma Minin Tipo, precisa de provébile absurdo pra estourar nela Acho que sim, velho Mas é que ela é diferente da Minin Ela devolve um pouco, né Saulo, nessas caixas que devolvem o valor do abertura Eu sou o mais ir na Sarrar Show Porra! É disso É disso que eu tô falando Vou pegar também O inscrito fez isso esses dias Ele abriu e ganhou a Talon Tá lá, lembrei de tu, irmão Provébile 4-9 A Dragon Lore não tá querendo vir, velho Vem, Dragon Lore Vem, Dragon Lore É o mesmo cara Eu vou denunciar ele pro gringo Ele propõe o bagulho Na hora que tá quase acabando E cancela Pior que a dele Tá num float tão legal, velho Float 053 Pra uma veterana de guerra Tá show, velho Tá bonitona a dele Scope perfeito Tem um desgaste maior aqui na parte da frente De trás No meio até que o dragão tá completo Tá ligado? Aí Outro que vai pro repórter Olha o float 047 Nossa, o float tava melhor ainda, mano Não quer o Pix na conta não, porra If I don't confirm the trade Provavelmente estou dormindo Tá dormindo mesmo Aí, 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 aí É isso que eles fazem Eu vou denunciar pro gringo Os dois cu de apito aí, ó Os dois não mandaram Agora não tem outra Porra, qual que vocês querem aqui pra sorteio diário, gás? Butterfly, né? Butterfly Butterfly não tem erro Essa butterfly é muito feia Irmão Existe Porsche feia? Existe Ferrari feia? Aí, ó, já chegou aí, ó Tá vendo? Quanto que vale isso daqui? Ó aqui, gás Ó, ó, ó Pensa no verdinho É feio? Esse verdinho é feio? Verdinho não é feio não, é? É? Não é não, né? Aí, ó Essa luvinha vai pra sorteio da meia-noite em breve aí também Ah, gás E pra terminar esse vídeo Só vou mostrar pra vocês esse craft que eu fiz Entre o jogo da Imperial e o final da live Eu fiquei à toa esperando o jogo começar Aí eu mandei esse craft aqui, ó Paguei 250 reais nos adesivos Peguei a Eagle no CSGO.net O que vocês acharam? Eu compraria a pronta, mas não faria Peguei pra sortear mesmo Ah, e ainda é uma homenagem pros portugueses Adesivos da sorte Então, meus lindos CSGO.net Cupom Profit Fiquei super satisfeito com a forma que a gente desenrolou no suporte Depois do erro que eu cometi de ter vendido a faca Que eu ganhei pro inscrito E é isso Fica de lição aí pra vocês Se você vender errado algum item Não aposte o dinheiro Vem no suporte Manda uma mensagem falando que você vendeu sem querer E pega de volta o item Você só não pode gastar o saldo, hein Pelo amor de Deus CSGO.net Cupom Profit E 30% de bônus no seu depósito Tamo junto É nóis Tchau! 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 Tchau.